Olá meus grandes amigos, então nós estamos na nossa última aula, finalmente na nossa última aula do terceiro módulo para a guitarra, encerrando essa parte preparatória do curso de violão e guitarra. O violão já terminamos, já faz um tempinho, e a guitarra estamos terminando com essa videoaula, porque daqui pra frente nós vamos ter aulas, além de outros instrumentos que já estão chegando por aí, nós vamos ter aulas de músicas, nós vamos aprender determinadas músicas inteiras do jeitinho, como eu já sempre vim a fazer em outros lugares, né? Porque daqui pra frente nós vamos aprender também outras técnicas, novos exercícios isolados, porém nós vamos ter também músicas, vocês vão aprender aí os riffs completos, os solos completos, as harmonizações completas de todas essas músicas que já estão chegando por aí, envolvendo vários estilos musicais, ok? Então vamos lá, vamos para o nosso exercício de hoje. Então pessoal, pra quem praticou aí em casa essa digitação, certamente não vai ter problema nenhum, porque eu já deixei algumas pistas de como seria o exercício dessa videoaula, tá? Então vejam bem, nós vamos pegar esse primeiro desenho, começando aqui da sexta corda, nós vamos fazer ele de um jeito cromático, tá bom? Em todas as casas, da primeira até chegar na décima segunda casa. No segundo estágio do exercício, nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora pegando as quatro primeiras cordas até chegar na décima segunda casa, tudo bem? E no terceiro estágio, nós vamos misturar as duas digitações, né? Nós vamos fazer uma vez na sexta corda, outra vez na quarta corda, uma vez na sexta corda, outra vez na quarta corda, sendo que cada mudança de digitação nós vamos subindo de casa até chegar aqui embaixo, tudo bem? Então nós temos aí três estágios voltados para iniciantes. Logo em seguida, nós vamos fazer tudo de novo, só que bem mais rápido, já se tornando exercício direcionado para aqueles que já tem um pouquinho mais de prática, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar então no primeiro estágio para iniciantes, iniciando da sexta corda, ok? Agora antes de começarmos a tocar, observe como que será de uma passada para a outra, né? De uma casa para a outra. Então vejam bem, ó, para a gente dar uma quebrada nessa pulsação, eu já quero também trabalhar nesse exercício a pegada de vocês. Sempre no final de cada digitação, um pequeno vibrato com o dedo 1, certo? Dá uma pequena respirada e passa para a casa seguinte. Vocês vão perceber o tempo na medida que o exercício for acontecendo, tudo bem? Então vamos lá, vamos dar início então ao nosso primeiro estágio para iniciantes. 1, E... 1, E... 1, E... 1, E... Música Ok? Vamos fazer a mesma coisa agora nas quatro primeiras cordas. Atenção! Música Música E agora, para o terceiro exercício, nós vamos fazer uma vez na sexta corda, uma vez na quarta corda, tudo bem? Sendo que para cada um, você vem subindo aqui de casa, ok? Então, atenção! Cuidado com os saltos, hein? Saltos de cordas. Um, ei! E agora, para o terceiro exercício, E agora, para o terceiro exercício, nós vamos repetir agora todos esses três estágios, só que levemente mais rápido, visando agora que a gente já tem um pouquinho mais de técnica. Estão preparados? Vamos lá! Um, ei! E agora, para o terceiro exercício, rapidinho, vamos fazer a mesma coisa agora nas cordas mais agudas. Um, ei! E agora, para o terceiro exercício, fazendo as cordas graves com as cordas agudas. Repare que nessa velocidade não dá muito tempo para a gente fazer o vibrato, então, nesse caso, não precisa fazer o vibrato na última nota, tudo bem? Você pode cortar essa nota e pular para o próximo. Atenção! Aqui pode, né? Então, está aí um exercício bem gostoso de se fazer no momento que você já domina bem essa técnica de paletada em sincronismo com a mão esquerda, tudo bem? Então, pessoal, foi um prazer imenso fechar esses três módulos para a guitarra. São módulos voltados para quem nunca tocou na guitarra, principalmente o módulo 1, né? O 2 e o 3 já são bons para quem já sabe tocar, de repente, servindo aí para corrigir alguma postura, alguma técnica, né? Porque daqui para frente nós teremos, como eu já disse antes, diversas peças a serem exploradas musicalmente. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula. Teremos surpresas, hein? No meio dessas músicas todas, nós iremos continuar também com as aulas teóricas. Um grande abraço a todos! Um grande abraço a todos!